Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000, a número 1 do Brasil Oferecimento Se for dirigir, não beba Seja também um ligador, compre seu Oi Chip e faça parte dessa galera Huracão 2000 Vem que eu tô soltinha Vem, 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 vem Vem que eu tô soltinha Vem, 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 vem Hoje eu tô soltinha Mas não tô sozinha Desculpa o que eu quero Que a vida é minha Hoje eu tô soltinha Mas não tô sozinha Estou com quem eu quero Que a vida é minha Veja quem quiser, não preste conta a ninguém Me arrume do meu jeito, bota a roupa que convém O telefone toca, atendo quem eu quiser Faça o tipo, não dou mole Ser sua mulher Mas não te soa, não Vem que eu tô soltinha Vem, 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 vem Mas não tô sozinha, não Apresentação da nossa rainha do funk Priscila Nocente Essa morena é um escândalo Boa tarde, Rio de Janeiro Quatro bailes hoje Ou são cinco Quatro, né? Daqui a pouquinho Uma agenda completa da Furacão 2000 E a semana está começando Tem novidade aqui no nosso programa É o Furacão 2000 News Que vai trazer as últimas notícias do mundo funk pra você Tem também o ensaio fotográfico do Leandro e da Maísa Tem popstar americano querendo gravar funk Muita coisa, gente E as novidades não ficam só na telinha da número um do Brasil, não Porque em breve você vai curtir um novo portal de voz da Furacão 2000 Que vai distribuir vários brindes Como ingressos pra bailes e até TVs de plasma Mas enquanto isso, não desgrude da TV Aumente o volume Vamos dançar! Furacão que fiz pra tu Essa aqui é pro papai Vem pro, vem pro, vem pro, vem pro, vem Vem pro baile da Furacão e se acabar O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou 2000, a número um do Brasil E aí galera da Furacão 2000 Aqui sou eu, MC Tevez Mais uma vez, repórter por um dia Hoje é aqui no Olimpo Se liga no que eu digo Demorou, fala já é Vou entrar lá pro Olimpo Fui que fui, mulher! Pá, pá, pá Vamo que vamo Pá, pá, que pum Pá, pá, que pum E aí Morena, tudo bom? Tudo bem Tá o chão do baile do Olimpo? Adorando, tá lotado, tá o mundo Toda quinta, vem Oi? Toda quinta, você vem? Toda quinta, toda quinta, tô aqui, ó Tá o mundo aqui, ó Então convoca todo mundo pra vir Pra esse mundo do Olimpo Toda quinta, que gostosão no azeite Com certeza, vem que tá um bofano Tá ótimo Toda quinta, o fete Agora vou te dar um babo Então se liga na visão Agora a Morena vai descer até o chão Parabéns pra você Mestas asas queridas Muitas felicidades Muitos anos de vida Pampadipa Aniversário Pampadipa Parabéns Vamos bandir, mano No passinho No passinho E aí Tocca, 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 tocca Tocca, 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 tocca E aí, parceiro Parabéns Por que você escolheu o baile do Olimpo pra curtir? Tamo junto Tá gostosão o baile do Olimpo? Só delícia, 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 delícia Que isso? Toda quinta-feira? Toda quinta-feira a gente tá aqui curtindo o baile Hoje a gente tá prestigiando o aniversário do amigo aqui Com muito orgulho É muito bom Oi 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 Oi, 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 acende o celular Oi, 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 acende o celular Tele, 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 é da Oi meu telefone Tele, é o tele, é o tele, é o telefone Tele, tele, tele Isso aqui foi mais um repórter por um dia Aqui no Olímpico, eu é M.C. Teves Não se liga no que eu digo, presta atenção no que eu digo Sou repórter por um dia Tô aqui no Olímpico, valeu geral, tamo junto e misturado Se você curte todos os bailes da Furacão 2000 Chegou a sua vez de aparecer aqui na nossa telinha É só acessar o site furacão2000.com.br E clicar no link fotos Lá tem a seção Olheu Aqui Onde você pode enviar o seu clique em uma das festas da número 1 do Brasil E é só preencher o seu nome e caprichar na história Porque a sua criatividade é o passaporte de entrada no nosso quadro Furacão2000.com.br Você na telinha da Furacão 2000 E agora vamos conferir a galera que já mandou a sua foto Vamos lá Olha eu aqui Você na telinha da número 1 do Brasil A Emanuele é uma pessoa de bom coração Por isso que ela nem se importou em dar uma moral pro amigo No nosso Olheu Aqui A gatíssima enviou esse clique ao lado do cara Curtindo o batidão da número 1 do Brasil no Rei do Macalhau E no lugar dele também é ficar sorrindo à toa, né cara? E por falar em cara que gosta de se dar bem Dá só uma olhadinha no clique do Fábio O cara não puxou uma Mas sim quatro Pra sair do lado dele curtindo o batidão da fura na West Show Reparem que a nossa amiga da direita não gostou muito da ideia não, hein A Fernandinha mostrou que não é de açúcar E encarou o maior temporal só pra bombar com a fura no Rei do Macalhau Fica preocupada não, Nadinha Que você saiu maravilhosa na foto O amor é lindo Ainda mais no primeiro dia É por isso que a Fernanda mandou esse clique Tota sorridente ao lado do namorado E do casal de amigos no bairro da Furacão 2000 na West Show Os dois tinham ido comemorar no começo da união Mas é como eu sempre digo Quero ver daqui a 10 anos me mandar foto sorrindo Tô pagando pra ver Envie você também sua foto Através do site www.furacao2000.com.br Bom, gente, olha Sucesso total Furacão 2000 Passou o carnaval E a gente continua É a música mais pedida Mais tocada Faça do DVD Furacão 2000 Armagedon Roda aí Furacão 2000 Armagedon Baixa do DVD Furacão 2000 Armagedon Armagedon Segura Pelo Cabelo Parece maldade E a minha cintura Aperta com vontade Eu não sei Se me entrego Renego Só sei Que eu muito te quero Tô doida Pra te decorar Propaga, dizendo palavras sem tessura Me beija, me agarra, tremenda e te censura Eu sinto seu cheiro, me torno uma felina Sem motivo ou razão, só você me alucina Coisa de pele, paixão que me calou Pra que me faz tirar Ele me aquece, entendei e ao mesmo tempo faz arrepiar É você, é você, é você Que faz eu me achar e querer Só você, só você, só você Baixa do DVD A Majotão Ele me dá de um jeito pra me enlouquecer E se a paixão é loucura ou é só prazer Segura pelo cabelo, parece maldade E a minha cintura até tá com vontade Eu não sei se me entrego, renego Só sei que eu muito te quero Tô noida pra te decorar Propaga, dizendo palavras sem tessura Me beija, me agarra, tremenda e te censura Eu sinto seu cheiro, me torno uma felina Sem você não razão, só você me alucina Coisa de pele, paixão que me calou Pra que me faz tirar Ele me aquece, entendei e ao mesmo tempo faz arrepiar É você, é você, é você Que faz eu me achar e querer Só você, só você Só você, é Aí, mané, essa aqui é a furacão Volta às aulas Tem que ter mochila da HBS nas costas Então passe já na loja mais próxima E confira a nova coleção de mochilas HBS Feitas especialmente pra você São tantas cores e modelos que fica até difícil escolher Ainda mais a partir de R$ 49,90 Fala sério, né gente? Com esse precinho você pode levar várias mochilas Pra tirar onda durante o ano inteiro Então descolhe aquela mesada Ou arraste a sua mãe até uma loja HBS E comece o ano arrasando com mochila nova A partir de R$ 49,90 Porque você sabe Volta às aulas com estilo É na HBS E agora vamos conferir a nossa agenda de bailes Vamos lá Hoje tem Furacão 2000 na West Show No Rei do Bacalhau na Washington Luiz Na Vibe Show e no Pago Funk da Rio Sampa Nesta quinta Tem Caneco 90 em São Gonçalo Olimpo na Vila da Penha E Furacão Twister no Rei do Bacalhau na Washington Luiz Nesta sexta Tem a número 1 do Brasil na Vibe Show em São Gonçalo Quadra do Salgueiro Furacão 2000 na Via Show Espaço Barra Show E Big Field em Campo Grande Neste sábado tem Mega Show em Realengo Itachoa em Itaboraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Cabana em Catonho Nova Ile dos Pescadores na Barra Fazenda Mendanha em Campo Grande E Santos Futebol Clube em Pinheiral E domingo tem Furacão 2000 na Via Show Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 O Brasil é sem comparação Qual país no mundo tem verão o ano inteiro E uma cultura tão rica Qual país tem um povo com um sorriso na alma como o brasileiro Um país tão especial tinha mesmo que ter Itaipava Uma cerveja que conquista pela qualidade E também pelo respeito que tem bem consumidor Se for dirigir não beba Hoje, hoje, tem Furacão VIP no Rei do Bacalhau na Washington Luiz A maior concentração de gente bonita por metro quadrado do Rio Curtindo ao som da equipe Furacão 2000 A número 1 do Brasil Hoje, segunda-feira, o coro come aqui no Rei do Bacalhau E você não perde nenhum detalhe aqui na tela da Band Chegou a hora do DVD da maior e mais potente equipe de som invadir a sua casa Furacão 2000 Os artistas mais bombados do momento E mais de 40 faixas com os maiores sucessos do mundo funk DVD Furacão 2000 Já venda em todas as bancas e lojas HBS Por apenas R$ 9,99 Aceitado! Hoje, na Vibe Show em São Gonçalo Tá bombando com o som da equipe Furacão 2000 Promoção de cerveja Itaipava a 25 centavos Se beber, não dirija Hoje, na Vibe Show Ringtones Furacão 2000 Quer ter o som pesado da Furacão 2000 com o toque do seu celular? É só mandar uma mensagem de texto com a palavra Furacão para o número 48800 Você vai baixar automaticamente a listagem das músicas da Furacão 2000 Que viraram ringtones Vai escolher a sua predileta E vai sair tirando onda por aí com o ringtone Furacão Então mande agora mesmo um torpedo com a palavra Furacão Para o número 48800 É o ringtone Furacão na cabeça da galera Ringtones Furacão 2000 Alô, Zona West Hoje, a equipe Furacão 2000 Estremece tudo na West Show em Campo Grande Mulheres não pagam E cerveja a R$ 1,00 a noite toda Se beber, não dirija É hoje, na West Show Todas as sextas e domingos tem o sacote da equipe Furacão 2000 No melhor baile do Rio, na Via Show Nesta sexta, tem o som pesado da equipe Furacão 2000 e mais Promoção de cerveja Itaipava R$ 0,50 Cavaleiros R$ 12,00 E a mulherada paga somente R$ 3,00 E Domingão, continua o sucesso com o sonsaço da número 1 Brasil E cerveja Itaipava R$ 0,50 Se beber, não dirija Cavaleiros R$ 10,00 e a mulherada não paga nada a noite toda Informações 3343-8500 Sem trem Porque nesse verão não vamos passar perrengue Vem geral pro mutirão da luta contra a dengue A Furacão 2000 vai colocar o mosquito da dengue pra dançar Participe no seu bairro e na sua comunidade Do grande mutirão da Furacão 2000 Rio contra a dengue E quinta-feira, dia 24 de março A Furacão 2000 vai estar presente na Praça Rui Barbosa Do centro de Nova Iguaçu Participações de Bruninha, Teves, Rose Bumbum, Creu E os avassaladores Apoio ao governo do estado do Rio de Janeiro Secretaria de Saúde e Defesa Civil Somando forças Vamos colocar o mosquito da dengue pra dançar Início às 17 horas A entrada é franca Um pouco guerreiro vai acabar com a dengue No meu Rio de Janeiro O Rio para Para curtir com a Furacão 2000 Se você vive tentando dar um jeito no seu cabelo e na sua aparência Mas nunca consegue um bom resultado É hora de conhecer o Instituto de Beleza Priscila na Sete Lá os meus profissionais vão te atender como uma rainha E você vai conseguir ficar com o visual Que sempre sonhou No meu Instituto você encontra o que existe De mais moderno em estética e beleza Além dos tratamentos mais Apropriados pro seu corpo, pele E cabelo E o melhor de tudo é que os preços cabem direitinho No seu bolso e as formas de pagamento Ainda são super facilitadas Invista em você E venha para o Instituto de Beleza Priscila na Sete Ajudando a descobrir a sua beleza É na rua Américo Brasiliense 148 em Madureira E agora sim vamos conferir Mais uma sequência de bailes Vamos dançar Eu só quero ver agora hein Pode ou não pode Pode ou não pode Pode ou não pode Vocês estão preparados? Pra as novinhas da furacão Essa aqui vai ser sacola Eu pergunto e tu responde Pode ou não pode? Pode Pra as novinhas da furacão Essa aqui vai ser sacola Eu pergunto e tu responde Pode ou não pode? Pode Pode ou não pode? Pode Pode ou não pode? Pode Sempre Furacão 2000 A número 1 do Brasil Fala galera da número 1 do Brasil Estamos na segunda incomparável do Rei do Bacalhau Toda segunda é o point da galera Você que não tem nada pra fazer na segunda-feira Agora você tem Você quer saber como é esse baile? Então se acompanhe tudo com a gente Eu passei agora Até logo a band がa sem freio Tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio Fica de lado mulher Fica de lado mulher Eu tô chegando, eu tô chegando Fica de lado mulher Fica de lado mulher Fica de lado mulher Eu tô chegando, eu tô chegando Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Eu tô chegando, eu tô chegando Veja sua boca, ali na sua boca Você é muito lindinha Olha preste atenção O rei do batalhão, o segundo a lotadão O que você tá achando no baile hoje? Tá legal? Muito bom! E o namorado, não vai nunca? Não, tô sozinha! Hai, hai, vem que a vida é boa Oi, oi, tô sorrindo à toa Vem que tá na hora de dançar Dançar, 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 dançar Ele que tá sempre nos bares da Furacão Toda semana você vai no baile da Furacão? Toda semana você vai no baile da Furacão Por que você vem toda semana? É muito bom, é o meu Aqui é o mundo, filhão Sempre vem no baile da Furacão? Sempre, sempre, tô na época daqui Como é que é a mulherada no baile da Furacão? Filhão, muita mulher, show de boa Bom, mano Hai, hai, vem que a vida é boa Oi, oi Tô sorrindo à toa Hai, hai, vem que tá na hora de dançar Dançar, 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 dançar Alegria estampada no rosto E tá povo que sabe mexer Vem cá pra ver Vem cá pra ver Mistura que mexe com a gente Deixa o corpo quente Corra pra ver Mexa pra ver Deixa ferver Água Tô pedindo água Furacão 2000 Por que nesse verão Não vamos passar perrengue Vem geral pro mutirão Da luta contra a dengue Mais perigoso do que qualquer bandido Ele continua solta E pode matar a qualquer momento Eu tô falando do mosquito da dengue Que anda por aí Fazendo cada vez mais vítimas E se você quer deixar a sua família Bem longe desse vilão A solução é se prevenir Não deixa água parada na sua casa E fique sempre de olho aberto Nos ambientes em que você frequenta Porque não adianta fazer a sua parte Se a galera ao seu redor não colabora Passe os seus conhecimentos adiante E ajude a deixar o Rio de Janeiro livre da dengue E quem também está fazendo parte dessa luta É a Furacão 2000 Que junto com o governo do estado E a Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil Chegam com a campanha Rio contra a dengue Que vai levar muita informação e diversão Pra galera de Barra do Piraí E amanhã na Praça Nilo Peçanha Com a presença da MC Bruninha Cadu e as Gatinhas Juliana e as Fogosas David Bolado e muito mais Então anote aí na sua agenda É na terça-feira amanhã Dia 22 Na Praça Nilo Peçanha Em Barra do Piraí Lembrando a galera Que o evento começa sempre às 17 horas Você não pode perder E agora você fica por dentro Das notícias mais quentes Do mundo funk Com o nosso jornal Então solta o Furacão 2000 News Pra deixar a galera antenada Vamos lá Furacão 2000 É o mundo Salve família Furacão 2000 Agora no nosso programaço Você começa a semana antenada Com todas as notícias do mundo funk Porque toda segunda-feira Agora rola o nosso jornal Pra você ficar por dentro De tudo que está acontecendo Com o seu artista predileto É Então se liga aí Porque vai começar o nosso Furacão 2000 News Sabe quem está de novo o clipe No mundo funk? Pois é galera Depois de pombar com a música Ela é DG O MC Cadu resolveu colocar De plano de fundo No seu videoclipe A praia de Copacabana E o paredão Da número 1 no Brasil É O cara não faz bobe Nem nada não E escolheu a ex-rainha De bateria Da Estácio de Sá Alessandra Matos Para fazer o seu par É malandrinho Será que ele tirou Uma casquinha da moça? Então Agora no nosso Funk Notícia Você confere um pouquinho De Ela é DG Ela é DG Do Tee Gabbana Livre, leve e solta Em Copacabana E teve gringo Se jogando no funk Nesse carnaval Eu estou falando Do cantor americano Will I Am Que caiu na folha Em Salvador Além de dar uma de DJ O vocalista do Black Eyed Peas Ficou encantado Ao ver a massa Indo ao delírio Ao som de muito Mas muito funk E o cantor curtiu Tanto o nosso Batidão Carioca Que recebeu Até uma sugestão Do apresentador Luciano Huck Para gravar um CD Só com os clássicos Do ritmo funk E aí O que dizem por aí Que Lil I Am Se amarrou na ideia? Agora é só esperar Para conferir Você aí de casa Curte Leandres Abusadas? Se liga só Nessa novidade do grupo Depois de fazer O maior sucesso Em vários DVDs da Fura A dupla Que está com a agenda Lotada de shows Resolveu criar Um novo material De divulgação Que com certeza Vai agradar Todos os fãs Leandre e Maísa Pousaram assim Super produzidos Para uma sessão De fotos inesquecíveis Dá só uma olhadinha E não é só o funk Que faz sucesso Lá fora não A nossa apresentadora Priscila Nosset Foi comparada a Xuxa Pelos nossos irmãos Em uma reportagem Feita pelo jornal El Karim O jornal argentino Falou sobre o ritmo funk Mostrando seu crescimento Por todo mundo E o seu lado alegre De vestido Que muita gente Ainda não conhecia Lá fora A nossa apresentadora Foi uma das entrevistadas Na matéria E destacou o seu grande Super sucesso Com o público Eu espero que você Tenha curtido O nosso Furacão 2000 News Na próxima segunda-feira A gente está de volta Trazendo muito mais Mais, muito Mais novidades Para você ir de casa Não deixe de conferir O nosso conteúdo completo No site da Furacão 2000 www.furacão2000.com.br E deixar a sua opinião Para a gente no Twitter também E também no Facebook Beijo galera Paz e amor para todos Tchau Tchau www.furacão2000.com.br www.furacão2000.com.br É o nosso site É o nosso portal Na internet Lembrando Para a rapaziada Muita novidade Acesse lá Clique lá Tem os programas Da Furacão 2000 Que de repente Você perdeu algum programa Você pode assistir lá No nosso site Tá bom Fica ligado www.furacão2000.com.br Furacão 2000 A maior força jovem do mundo Você é a pessoa mais importante Para a Furacão 2000 E é por isso Que a Furacão Disponibiliza câmeras Em todos os nossos bailes Nós queremos mostrar Como você se diverte Ao som da melhor do Brasil E mostrar também Como são saudáveis E divertidos Os nossos bailes Furacão 2000 Cada vez mais A número 1 do Brasil Furacão Agora É Oi 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 Amigo É pra gente dividir Todos os momentos E você que é um ligador Divide até o bônus Do seu celular É só você se ligar No novo programa De relacionamento da Oi O Oi Indica E pra participar Basta você indicar Oi pros seus amigos E quando um amigo indicado Compre um chip Oi Cartão Cada um de vocês Ganha 150 reais em bônus É bônus que não acaba mais E pra se cadastrar É só acessar o site Oi.com.br Barra Oi Indica Divida o que é bom Com os seus amigos E aproveitem juntos As vantagens Que só o ligador tem E agora Vamos conferir A nossa agenda de bailes Vamos lá Hoje tem Furacão 2000 Na West Show No Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Na Vibe Show E no Pagofunk Da Rio Sampa Nesta quinta Tem Caneco 90 Em São Gonçalo Olimpo Na Vila da Penha E Furacão Twister No Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Nesta sexta Tem a número 1 do Brasil Na Vibe Show Em São Gonçalo Quadra do Salgueiro Furacão 2000 Na Via Show Espaço Barra Show E Big Field Em Campo Grande Neste sábado Tem Mega Show Em Realengo E Itachoa Em Itaboraí Rio Sampa E Novo Iguaçu Cabana É Catonho Nova Ilha Dos Pescadores Na Barra Fazenda Mendanha Em Campo Grande E Santos Futebol Clube Em Pinheiral E domingo Tem Furacão 2000 Na Via Show Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Hoje Hoje Tem Furacão VIP No Rei do Bacalhau Na Washington Luiz A maior concentração De gente bonita Por metro quadrado Do Rio Curtindo ao som Da equipe Furacão 2000 A número 1 Do Brasil Hoje Segunda-feira O coro come Aqui no Rei do Bacalhau E você não perde Nenhum detalhe Aqui na tela Da Band Neste sábado Tem Cabana Catonho O baile com mais gente Bonita da cidade E na pista Tem o sonsaço Da Furacão 2000 Sábado No Cabana Catonho Informações 2 4 3 5 12 5 2 Ringtones Furacão 2000 Quer ter o som pesado Da Furacão 2000 Com o toque Do seu celular? É só mandar uma mensagem De texto Com a palavra Furacão Para o número 48800 Você vai baixar Automaticamente A listagem das músicas Da Furacão 2000 Que viraram Ringtones Vai escolher a sua Predileta E vai sair tirando onda Por aí Com o Ringtone Furacão Então mande agora mesmo Um torpedo Com a palavra Furacão Para o número 48800 É o Ringtone Furacão Na cabeça da galera Ringtones Furacão 2000 Hoje Na Vibe Show Em São Gonçalo Tá bombando Com o som Da equipe Furacão 2000 Promoção de cerveja Itaipava A 25 centavos Se beber Não dirija Hoje Na Vibe Show Todas as sextas E domingos Tem o sacode Da equipe Furacão 2000 No melhor baile do Rio Na Via Show Nesta sexta Tem o som pesado Da equipe Furacão 2000 E mais Promoção de cerveja Itaipava A 50 centavos Cavaleiros 12 reais E a mulherada Paga somente 3 reais E domingão Continua o sucesso Com o sonsaço Da número 1 Brasil E cerveja Itaipava A 50 centavos Se beber Não dirija Cavaleiros 10 reais E a mulherada Não paga nada A noite toda Informações 33438500 Venha conhecer O Instituto de Beleza Priscila Nocete Em Madureira Um salão Com o que existe De mais moderno Em produtos Serviços E equipamentos Além de uma equipe Formada pelos melhores Profissionais De unha Cabelo E estética Atendimento Personalizado E ainda Um exclusivo spa Para noivas E debutantes Tudo isso Você encontra No Instituto de Beleza Priscila Nocete Referência de bom gosto Qualidade E sofisticação Em um único lugar Hoje Na Rio Sampa Tem um Pago Funk Com a Furacão 2000 E Swing Simpatia Você não vai perder né Dão as graças Até as 23 horas E o Funk Nervoso Da Furacão 2000 É hoje Na Rio Sampa Agora é a Vera Daquele jeito Toda semana Na Casa Bombada Pode vir conferir Que você vai curtir Pra caramba Valeu Todas as quintas O Ferro rola solto No Mário Mais VIP De São Gonçalo No Caneco 90 Com a equipe Furacão 2000 Encontro marcado Todas as quintas O baile com mais gente Bonita de São Gonçalo É aqui no Caneco 90 O Rio Para Para curtir Com a Furacão 2000 Vem pra dançar Vem 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 me deixar louca Olha pra mim Mulher Vem Que mulher Nunca ouviu Aquela pergunta Por que você precisa De uma bolsa Tão grande Questões que parecem Tão simples Mas que somente As mulheres conseguem entender Uma bolsa Leva um pouco De tudo Que representa você Sua casa Sua família Seu trabalho Seu dia a dia E principalmente Reflete a personalidade De cada mulher Mas com tantas opções Espalhadas pelas vitrines Fica até difícil Aliar gosto Preço E necessidade Por isso Para não ser Pega desprevenida Não abra mão De peças coringa Como uma bolsa Preta Ou marrom De tamanho médio Sem muitos detalhes Para não brigar Com seu look A bolsa Que você leva Para o trabalho Deve ser espaçosa E básica Não dá para esquecer Também De uma bolsa Mais estilosa Viu Aquelas com alça De corrente Que podem ser usadas De várias formas São ótimas Para uma tarde No shopping Com as amigas Ou para uma festinha Informal Já para as ocasiões Especiais Como um casamento Nunca dispense Aquele modelo carteira E não se esqueça Que já foi o tempo Em que era preciso Combinar o sapato Com a bolsa Hoje você pode Sair com cores Em harmonia Ao invés Daquele combinadinho De antigamente Usando a sua criatividade Fica fácil Sair linda Por aí Super estilosa E sem gastar muito Sempre Furacão 2000 A número 1 É a nova sensação Você fica parada Ela vem rebolando Ainda passa o corpinho Bem na sua mão É a nova sensação Vou passar na mão Vou passar na mão Vou passar Vou passar Vou passar na mão Vou passar na mão Vou passar na mão Vou passar Vou passar na mão Vou passar na mão Vou passar na mão Nesse seu corpinho de violão Ela vem suadinha Toda se querendo Dizendo que está morrendo de paixão Eu passo a mão direita Eu passo a mão esquerda Toda nesse seu corpinho de violão Ai que delícia Vou passar na mão 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 Nesse seu corpinho de violão Vou passar na mão Vou passar na mão Vou passar Vou passar na mão Vou passar na mão Vou passar na mão Nesse seu corpinho de violão Essa coisa virou a moda Virou a nova sensação É o gibi que está cantando Então passa o corpinho também na minha mão É a nova sensação Vou passar na mão, vou passar na mão Vou passar, vou passar, vou passar na mão Vou passar na mão, vou passar na mão Nesse seu corpinho de violão Vou passar na mão, vou passar na mão Vou passar, vou passar, vou passar na mão Vou passar na mão, vou passar na mão Nesse seu corpinho de violão É a nova sensação É a nova sensação Vou passar na mão, vou passar na mão Vou passar, vou passar, vou passar na mão Vou passar na mão, vou passar na mão Vou passar, vou passar, vou passar na mão Preste muito atenção Ela chegou no baile Cuidado rapaziada Atenção os homens do baile Tá na área nosso pesadelo Essa bebe muito Quer tirar onda só pra esse dinheiro Eu não aguento mais Já tá me sufocando Aponta pra mulher Me pensar que tu é bambu Papa Periano Papa Periano Ela vem devagarinho Já vem te sufocando Quer beber, quer petisco Não quer ir embora andando Ela pensa que é esperta Que tá me enganando Mas eu já tô ligado Tá pensando que eu sou banco Não sou, não sou, não sou banco Não sou, não sou, não sou banco A conta pra dar nada Que pensar que nós é banco Não sou, não sou, não sou banco Não sou, não sou, não sou banco A conta pra dar nada O, o, o papai chegou O, o papai chegou Vem curtir Vem, vem me satisfaz Se tu quer se divertir Então vem dançar com o papai Dançar com o papai Deixa pra depois Porque agora eu tô aqui Pra festejar aí Mandar um abraço Meus parabéns Pra 107 FM aí Que tá aí Dando uma moral sempre Os MCs Que tão conversando agora Entendeu? Valeu, fui! Hoje tem Furacão 2000 na West Show No Rei do Bacalhau na Washington Luiz Na Vibe Show E no Pagofunk da Rio Sampa Nesta quinta Tem Caneco 90 em São Gonçalo Olimpo na Vila da Penha E Furacão Twister No Rei do Bacalhau na Washington Luiz Nesta sexta Tem a número 1 do Brasil Na Vibe Show em São Gonçalo Quadra do Salgueiro Furacão 2000 na Via Show Espaço Barra Show E Big Field em Campo Grande Neste sábado tem Mega Show em Realengo Ita Show em Itaboraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Cabana em Catonho Nova Ile dos Pescadores na Barra Fazenda Mendanha em Campo Grande E Santos Futebol Clube em Pinheiral E domingo tem Furacão 2000 na Via Show Uma das preferências dos jovens na Web São as fotos Quem nunca se pegou fazendo aquele clique Pensando Essa vai pro perfil do Orkut Não importa a rede social O que vale é sair bem na foto Depois do Photoshop A vida da galera nunca mais foi a mesma E na onda desse programa Verão vários outros Um deles é o Picnic Que permite modificar as imagens Diversas maneiras Como cortar aquela gordurinha Eita de bobeira Aquela gordurinha sai Melhorar as cores E até tirar os olhos vermelhos A diferença é que o programa É bem mais simples Do que o famoso Photoshop Já para as meninas que querem se sentir Uma celebridade É só experimentar o site Tais.com Onde além de toques faciais É possível experimentar Penteados e maquiagens Das estrelas de Hollywood Quer saber se aquela famosa Tem um estilo que vai bem com você? É só experimentar e se divertir Só não vale depois Mandar aquela foto produzida E enganar a galera pela web Né gente? Esse foi mais um Conectado Até a próxima galera E ó Não vai sair por aí Enganando os outros não Tchau Beijo e paz para todos No baile da furacão Só tem mulher gostosa É cabelo que voa Com a bochechinha rosa O bochechinha rosa O bochechinha rosa O bochechinha rosa O bochechinha rosa Desce gostosa Sobe gostosa É cabelo que voa Com a bochechinha rosa Desce gostosa Sobe gostosa É cabelo que voa Com a bochechinha rosa É cabelo que voa Olha só como ela vem ó Olha só como ela vem ó Com a mãozinha na cidura Vem subindo e vem descendo Vem subindo e vem descendo Cocota 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 Vai Cocota Cocota Vem Ai tá maravilhoso Tá maravilhoso Cocota Cocota Vai Cocota Cocota Vem Ai tá maravilhoso Pode vir que hoje tem Pode vir que tá gostoso Pode vir que hoje tem Bota bundinha pra trás Pra frente também, pode vir que tá gostoso Pode vir que hoje tem, bota a bundinha pra trás Pra frente também, 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 também Cocota, cocota, vai, cocota, cocota, vem Tá maravilhoso, tá maravilhoso Cocota, cocota, vai, cocota, cocota, vem Tá maravilhoso, pode vir que hoje tem Pode descer, pode subir, pra um lado e pro outro também Mas o que eu gosto mais, cocota, vai, cocota, vem Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Toma-se, toma, toma Vai pra night Toma-se Vai pra gandaia Toma-se Tá bom pra mim Toma-se 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 Beijo na boca Toma-se Tá bem gelado Toma-se Vai pro espaço Toma-se 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 Pava 25 centavos Se beber não dirija Hoje Na Vibe Show Porque nesse verão Não vamos passar perrengue Vem geral pro mutirão Da luta contra a dengue A Furacão 2000 vai colocar o mosquito da dengue pra dançar Participe no seu bairro e na sua comunidade Do grande mutirão da Furacão 2000 Rio contra a dengue E quinta-feira, dia 24 de março A Furacão 2000 vai estar presente na Praça Rui Barbosa Do centro de Nova Iguaçu Participações de Bruninha Teves Rose Bumbum Creu E os avassaladores Apoio ao governo do estado do Rio de Janeiro Secretaria de Saúde e Defesa Civil Somando forças Vamos colocar o mosquito da dengue pra dançar Início às 17 horas A entrada é franca Chegou a hora Do DVD Da maior e mais potente equipe de som Invadir a sua casa Furacão 2000 Armagedon Com os artistas mais bombados do momento Coisa de pele Paixão em mim Calomba que me faz virar Desce gostosa Tobe gostosa É cabelo que voa com a bochechinha rosa O papai chegou O papai chegou E mais de 40 faixas Com os maiores sucessos do mundo funk Na humildade DVD Furacão 2000 Armagedon Já venda Em todas as bancas e lojas HBS Por apenas R$ 9,99 Aceita Hoje na Rio Sampa Tem o pago funk com a Furacão 2000 E swing simpatia Você não vai perder né Dá umas graças até às 23 horas E o funk nervoso da Furacão 2000 É hoje na Rio Sampa Agora é a Vera Daquele jeito Toda semana a casa bombada Pode vir conferir Que você vai curtir pra caramba Valeu A Furacão 2000 Já dominou em Campo Grande No Fazenda Mendanha E neste sábado Mulherada bonita E rapaziada de primeira Não vai faltar E tudo sendo registrado Pelas câmeras da Band Todos os sábados A galera vai ao delírio Com a Furacão No Fazenda Mendanha Em Campo Grande Venha conhecer o Instituto de Beleza Priscila Nocete Em Madureira Um salão Com o que existe De mais moderno Em produtos Serviços E equipamentos Além de uma equipe Formada pelos melhores profissionais De unha, cabelo E estética Atendimento personalizado E ainda um exclusivo spa Para noivas e debutantes Tudo isso você encontra No Instituto de Beleza Priscila Nocete Referência de bom gosto Qualidade E sofisticação Em um único lugar Alô Zona Oeste Hoje A equipe Furacão 2000 Estremece tudo Na Oeste Show Em Campo Grande Mulheres não pagam E cerveja um real A noite toda Se beber Não dirija É hoje Na Oeste Show É tudo nosso Todas as quintas Quebrando qualquer barreira Com a Furacão 2000 No Olimpo Na Vila da Penha Mulherada liberada A noite inteira E cavaleiros Apenas cinco reais Todas as quintas No Olimpo A Furacão 2000 Vai fazer você perder o ar O Rio Para Para curtir Com a Furacão 2000 Oi 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 Senta Oi Senta Oi Oi Senta Oi Oi É devagar Senta Devagar Devagarinho Devagar E hoje é segunda-feira É dia de começar a semana Com pé direito Sem preguiça Curtindo a número um do Brasil Na Oeste Show Em Campo Grande Rei do Bacalhau Na Oste Luiz Tem vibe show Em São Gonçalo E Rio Sampo Pagofon com swing E simpatia Quinta-feira Priscila Nocete É dia de Furacão 2000 No Olimpo Da Vila da Penha Caneco 90 Em São Gonçalo Tem Furacão 2000 Todas as quintas-feiras No Rei do Bacalhau Com damas grátis A noite toda Isso E a agenda de bailes Completa da Furacão 2000 É só acessar O nosso site www.furacom2000.com.br E também curtir O número um do Brasil Na rádio da Alegria Que arradia FM O dia bombando Em todos os lugares A partir das 4 horas da tarde Primeiro lugar Em todo lugar E pra você já entrar Nesse clima gostoso Aumente o volume Vamos dançar Esse é o ritmo da novinha No suave, no suave No suave, no suave No suave, no suave Gosta, gosta, gosta assim No suave, no suave No suave, no suave No suave, no suave É daquele jeito Olha só Suave Ritmo brabo Sempre Pulacão 2000 A número um do Brasil É só pentada com carinho É só pentada, só pentada Só pentada com carinho É só pentada, só pentada com carinho É só pentada, só pentada com carinho É só pentada, só pentada com carinho Ai, ai, tá gostosinho Senta! E pra começar o clima tem que rolar um beijinho É só pentada, é só pentada, é só pentada com carinha É só pentada, é só pentada, é só pentada com carinha Mão na cabeça, a mão no junho, é devagar É bola, é quebra, bem devagarinho Mão para frente, mão no ombrinho E vai descendo, bem devagarinho E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, bem devagarinho E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, bem devagarinho Porque nesse verão não vamos passar perrengue Vem geral pro mutirão da luta contra a dengue Nessa luta o Rio tem que ser campeão Vamos mostrar nossa força da nossa população Churrir é nossa 10, a dengue tem que ser zero E aí galera, nós somos os Abassaladores Estamos aí pra falar dessa doença que tá matando muita gente Na nossa comunidade, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil todo Então gente, vamos se conscientizar, não vamos deixar água parada Vamos falar com seus vizinhos, seus primos, seus colegas, seus amigos Sua mãe, sua avó, papagaio, periquito Não vamos deixar água empossada no lugar Porque a dengue mata Esse é o recado dos Abassaladores para todos vocês Furacão 2000 É o mundo Sucesso total em todo o Brasil Os havaianos Essa rapaziada que agita Os bairros do Rio de Janeiro Faixa do DVD Os Havaianos Faixa deles mesmo, né? Vamos curtir Os Havaianos Furacão 2000 Essa aqui é sinistra Bolinha, tu sabe Essa é sinistra Só vou te dar um lance 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 Não fique apaixonada Nada O lema que é esse Um pente ralo, 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 um pente ralo para tudo Não quis acreditar Para de dizer que está apaixonada O lema aqui é esse Um pente ralo, pente ralo, pente 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 Você está curtindo o som pesado da Turatão 2000 Se o muro é de concreto, a rampa é boa de manobra Otávio Neto no skate e trequinho no mar O Rodrigo e o Heraldo vão descendo o paredão O super-homem é o cano, é o pássaro, o avião Acelera a pista, fundo de carro, de caminhão Bandeira quadriculada é a sina do campeão No asfalto ou no concreto, na piscina ou no mar Tem os que vêm pra competir e os que vão pra detonar Na veia adrenalina é vitamina pra vencer É nitroglicerina, é pura TNT Pode tentar, você pode até querer Mas se for detonar, tem que ser TNT Por quê? Pode tentar, você pode até querer Mas se for detonar, tem que ser TNT Hoje, hoje, tem furacão VIP no Rei do Bacalhau, na Washington Luiz A maior concentração de gente bonita por metro quadrado do Rio Curtindo ao som da equipe Furacão 2000 A número 1 do Brasil Hoje, segunda-feira, o coro come aqui no Rei do Bacalhau E você não perde nenhum detalhe aqui na tela da Band É tudo nosso, todas as quintas Quebrando qualquer barreira com a Furacão 2000 No Olimpo, na Vila da Penha Mulherada liberada a noite inteira E cavaleiros apenas 5 reais Todas as quintas No Olimpo, a Furacão 2000 vai fazer você perder o ar Você já conhece o novo Portal de Voz da Furacão 2000? Não? A agenda dos bailes, relacionamentos, bate-papo E o melhor, pode de repente encontrar a pessoa amada Anote aí o número então 30, 50, 2 mil É o Portal de Voz da Furacão 2000 30, 50, 2 mil Todas as quintas O fervo rola solto no baile mais VIP de São Gonçalo No Caneco 90 Com a equipe Furacão 2000 Encontro marcado todas as quintas O baile com mais gente bonita de São Gonçalo É aqui no Caneco 90 Alô, Zona Oeste Hoje, a equipe Furacão 2000 Estremece tudo na West Show em Campo Grande Mulheres não pagam E cerveja a um real a noite toda Se beber, não dirija É hoje Na West Show Rio de Janeiro Verão, Caldeirão e Furacão Uma mistura perfeita E você que adora tudo isso e que ama baile funk Não pode ficar fora do salgueirão Nesta sexta-feira Nesta sexta-feira Pra colocar um tempero esperto nessa mistura Além do paredão da Furacão 2000 Vamos contar com o batidão do MC Luan Informações 22380389 Ou então acesse Furacão2000.com.br O Rio para Para curtir com a Furacão 2000 E aí, ó Sucesso Furacão 2000 Camasutra, né? Um abração pra ele aí E sucessão aí pro Mengão, né? Mas tá vindo aí um trem bala Do Vasco da Gana Ah, meu Deus Não perde a oportunidade de ficar calado, né, gente? Vamos ficar com um monte do Mengão sem freio Mas agora você que curtiu os bailes E as matérias que rolaram no nosso programa Preste atenção nessa dica No site da Furacão 2000 Você pode rever o que rolou de melhor Aqui na telinha a qualquer momento Tem a nossa visita Quadra da Escola Campeã do Carnaval Carioca Beija-Flor Romulo Nós somos pé-quente Com certeza É verdade Mandar um abraço aí pra Pessoal de Nilópolis A galera toda de Nilópolis, né? Que a gente Teve lá em dois ensaios Nelsinho Nelsinho O Ricardo Abraão JR O prefeito de Nilópolis A família Davi, né? Reunida nessa super festa, né? Que foi o campeonato da Beija-Flor Um abraço pra todos Lá aí, lá pra geral, né? Tem também altas entrevistas Com vários MCs no quadro Bastidores O meu voo de Azadelta, gente O Mikasso do Anderson DJ O quadro Transformação e muito mais Tá esperando o que pra acessar? Aproveita que o programa já está no finalzinho E vai ligando o computador Pra curtir o nosso mundo virtual O endereço é muito fácil www.furacom2000.com.br O sacode da número 1 do Brasil Também na web Galera, daqui a pouquinho a gente se encontra Na Rio Sampa Oeste Show Furacão 2000 no Rei do Bacalhau E também Furacão 2000 na Vibe Show em São Gonçalo Um abraço, tchau, até amanhã Fui Beijo no seu coração Tenha um ótimo dia Amanhã estamos de volta com muito mais E não perca daqui a pouquinho Na Rádio da Alegria Que radia a FM E o dia a partir das 4 horas da tarde O Programaço da Furacom 2000 Um beijo E vamos dançar! Ele me toca de um jeito pra me enlouquecer E se a paixão é loucura ou é só prazer Segura pelo cabelo, parece maldade E a minha cintura E a minha cintura aperta com vontade Eu não sei se me entrega o renego Só sei que eu muito te quero Tô doida pra te devorar Provaca, dizendo palavras sem censura Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me agarra Só você Que faz eu me achar em querer Só você 2000 Os mil!